É isso aí rapaziada, é o futebol da confraternização aqui, a bola rolando. Nossa Magé contra Jovem Magé galera, aí galera, vou pedir só para encostar aí cada imagem aqui. Bola rolando aí, a bola trabalhada, todos os tempos de 15 galera. Bola com a Jovem Magé, vai trabalhando essa bola. É o jogo de confraternização, fim de ano, goleirão Sidney, jogou nessa bola, vai trabalhando com o número 14. Tanto na bola hein, trabalhou, tentou girar essa bola. É a raça Magé hein, trabalhou essa bola, girou, fez um 2. Aí na verdade aqui, aqui a gente vai ter que passar lá hein, vamos ver se a gente passa lá para o outro lado. É, bora para lá, acho que vai ser melhor mesmo. Vamos para lá, porque aqui está muita gente. Vamos para lá ou não? Vamos. É a falta trabalhada, atirou. Bateu, bateu, que lindo hein, golaço do Jovem Magé, camisa número 20, Pedrinho hein. Abaixa mais a sombrinha, pode abaixar. 1x0 Jovem Magé, gol de Pedrinho. A raça Magé vai tentando trabalhar, dois tempos de 15 galera, dois tempos de 15 valeu. Você só pode, tem que encostar, tem que sentar aqui ó, você não pode ficar em pé não, senta aqui. É a bola trabalhada hein. Fazendo um 2 ali, Maikinho. Pedrinho, autor do gol, girou essa bola, Maikinho botou essa bola para frente hein. Cortou o Pablo. Bateu errado ali. É a confraternização hein galera, jogo de confraternização. Das torcida do Megão galera. Trabalhando essa bola é a raça Magé, vai perdendo o jogo de 1x0 hein. Trabalhou, girou, fazendo um 2, trabalhou bonito, que lindo hein galera. É galera, o raça Magé empata. Matheus é o nome da criança hein. 1x1 hein. Roubou essa bola, bola perigosa, chutou, que lindo. Vira, 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 vira o time da raça Magé hein galera. Saiu perdendo. Tem que encostar neném, cara da câmera. Virou, virou rápido hein, raça Magé hein galera. Maikinho na bola, saíram ganhando, time da jovem Magé. Time da raça se apresentando e virou hein galera. Virou, virou rápido hein. Trabalhou essa bola, bola fora. É o primeiro tempo, 1x1, 2x1. Raça Magé virou hein. Olha, ela trabalhada. Vai pegar a sua, acho que vem aí. A sua. Deixa o celular. O celular tá na bolsa. Tem já tá vindo, ele foi buscar a roupa. Papai. A falta ali parada hein. Trabalhando essa bola, girou, bateu direto. Vem, pede aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Parou, parou. Deixa eu ver se eu consigo ficar com ela aqui ó. Não, pode ser geral. Boa, boa, boa. Então acho que dá, se dá. Já para aí cara. Se dá. Também parou de chover pô. Acho que parou. Não dá pra molhar não, não dá pra molhar não. Se apertar, a gente... Bola trabalhada, chutou, Sidney rebateu pra fora hein. A gente vai tentar andar pra fora, se apertar, eu venho. Pega, manda, pega aquela pequenininha lá pra mim, aquela sombrinha lá. Ah tá, vem. Vem, vamos sair. Padrão, padrão. Olha, bola sobrou. Vai trabalhando de pé em pé hein. Vem, vem, vem. Vem, vem. Virou essa bola pra frente, trabalhou, raça magé. Pode pintar o terceiro, virou, saiu perdendo, virou raça magé hein galera. Vai trabalhando essa bola, Pedro na bola, recuou pra Sidney. Sidney trabalhou essa bola, jogou direto pra fora hein. É a torcida do Mengão fazendo aquele jogo de confraternização entre essa torcida hein galera. Vai trabalhando a bola, Pedro, tentou girar, Thiago viu ali e parou a bola. Bateu rápido, não tá valendo nada. Bola trabalhada, girada pro Conrado hein. Recurrou essa bola pro Sidney. Sidney saiu perigosa ali essa bola hein. Paçoca. Ih, que canetinha hein galera. Tomou uma caneta hein. Trabalhou essa bola, tirou uma aqui hein. Bola pra Conrado. Essa aí é menorzinha, é melhor. Deixa eu saber aqui. Valeu. Poxa. Dá, dá. É, ele é levezinha. É, levezinha. Maikinho na bola lá hein. Vai tentando sair essa bola, perdeu essa bola hein. Perdeu, trabalhou, tomou o terceiro. É, gol do Raça Magé hein galera. É o terceiro. É o caminho da Bíblia do Jovem galera. Raça Magé, Dudu. É, saiu um gol aqui galera. Tava mexendo aqui, se ajeitando aqui que tá chovendo. Infelizmente não deu pra pegar hein. Vai trabalhando essa bola, chutou. Olha o Sidney, rebateu. Trabalhou essa bola, Raça Magé tomou hein. Partiu no contra-ataque, passou por um dois, jogou essa bola. Foi forte demais. Forte demais. Raça Magé não quer saber de brincadeira. Quer ampliar hein galera. Trabalhando essa bola. Pedro lá na zaga lá, vai trabalhando, sendo pressionado pelo Pablo hein. Tanto na bola. Tentou girar. Passa Magé bate rápido, Dudu. Cabeceou, passou com a dominância a bola. Fez um dois pro Newton hein. Vai fazendo um dois. Parou de novo na marcação, vai pintar. Olha o papo na bola, girou. Bateu pra fora. Inacreditável o gol que o garoto perdeu hein galera. É a Raça Magé parou, 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 parou. Galera, tá chovendo aqui. É uma confraternização aqui. Na localidade de Pepe Time. Dudu bateu essa bola, bateu na zaga hein. Bola trabalhada. Bateu na mão hein. Bateu na mão lá. Deixa eu ver do Raça vai ganhando. Bata dois hein. Trabalhou essa bola, girou. Bateu o Sidney, rebateu. Paçoca na bola hein. Pressionada ali. Galera, é uma confraternização aqui entre as torcidas. E a Raça Magé contra a Jovem Magé hein. Cortou ali a zaga, trabalhou essa bola. A Raça Magé vai dominando o jogo até o momento. Com mais tranquilidade, girando essa bola de pé em pé. Trabalhou, girou. É o Pablo hein. Colocou essa bola. Olha o Sidney, sobrou, bateu. Que lindo. Gol da Raça. É galera. Tá virando chocolate hein galera. Tá virando chocolate. Tetel na bola agora hein. Olha o todo gol hein. Cinco a dois, chutou direto. Tetel agora não deixou essa bola passar não hein. Danta na bola chegou. É falta hein. É dois tempos de quinze galera. Dois tempos de quinze aqui nesse jogo. A bola bateu. Trabalhado hein. Raça Magé não quer saber de brincadeira. Pegou essa bola. Segurou ali. A Raça tá goleando e não quer saber de brincadeira hein galera. Pedrinho na bola, jogou nessa bola. Vai trabalhando. Tetel na bola hein. Que bola trabalhada hein. Dudu botou essa bola mais uma chance. Trabalhou, girou. Conrado ali na bola. Não deixou essa bola passar hein. Uma bola trabalhada, bonita de pé em pé ali. Clayton na bola. E é ele lá que vai bater hein. Pedrinho se apresenta. Tetel na bola. Deu um bico pra fora. É a Raça levando vantagem até o momento. Esse jogo hein galera. Maikin na bola. Maikin trabalhou com o Conrado hein. Conrado deu de três dedos direto pra fora hein galera. É jogo entre amigos né. Torcida, aquele torcedor. Que tá sempre presente no Maracanã. Fazendo aquela festa bonita. E hoje estamos aqui reunido. Nessa festa da confraternização. Daqui a pouco também temos o time da Mangueira. E o Flamangaça galera. Dois jogão de bola aqui galera. Então é a torcida que faz a festa dentro do Maraca. Também faz a festa bonita fora do Maraca galera. Estamos aqui reunido. Vai rolar aquela cervejinha gelada. Aquele churrasquinho entre amigos. Aquele bate-papo. Vamos conversar. Falar um pouco da... Das contratações desse ano de 2023. A expectativa do nosso Mengão galera. Do nosso Mengão. É que em fevereiro agora temos. Já. O Mundial de Clubes. Estamos todos. Esperançosos. Confiantes nessa conquista né galera. Desse Bimundial que nós iremos trazer. Então estamos aqui hoje reunido. Essa galera fantástica. Que é da torcida do Mengão galera. É a jovem aí. Perdendo o jogo. Pedrinho na marcação. É os dois Pedro. Pedrinho e Pedro galera. Ali na marcação do outro ali. Vai trabalhando essa bola. Girou. Llegou essa bola pro Maiquinho hein. Maiquinho levou essa bola ali de fundo. Pode pintar. Chegou na marcação aqui. Tem pressa hein. Habilidade Conrado. Tocou essa bola rápido. Danto na bola. Tentou girar. Chegou o Maiquinho. Falta hein. Falta, 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 falta ali. Vai lá falar. Conversar com ele. Camisa número 7 Vargas. Falar com o Maiquinho. Maiquinho também chegou ali dando aquela. Chegando firme ali na bola ali. Ei tem cinco aí ó. Pedrinho. O banheiro vai olhar por lá em cima lá aquela bola lá. João, 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 João. Maiquinho na bola bateu direto na barreira. Sobou com o Pedro. Tentou de novo. A bola sobrou pra apitar a chance. E derrubou. Pênalti. É pênalti. É pênalti marcado ali. O Danton chegou na bola na marcação ali. Foi caçado ali por baixo ali. O apto ali não teve dúvida. Vamos ver se diminui né galera. Se diminui agora esse... É o primeiro tempo ainda. São dois tempos de 15 minutos. Tem a chance de diminuir. É Pedro na bola hein. Não tem a chance. Aê, aê. Não, não, não. É, Conrado ficou nervoso ali, que o Pedro queria bater. É o Pedro na bola, hein? Autorizou, partiu, bateu, que lindo, hein? Fez aquele gesto para a torcida. Não queriam deixar ele bater. E vai tomar uma lá para comemorar, hein? Acabou o primeiro tempo, hein? É isso aí, vai virar logo ali, perdendo ali o jogo. É dois tempos de 15, galera. Não tem jeito. 5 a 3, hein? Autorizou, partiu essa bola. Raça Magé vai ganhando, dois gols de vantagem, mas não tem nada decidido, hein? Pablo na bola. Chegou na marcação ali. Que bolão, hein, galera? Um bolão para o Pablo. Chegou o Marquinho e cortou essa bola. O Marquinho não fez brincadeira. Vai trabalhando essa bola, hein? É a Raça Magé, 15 minutos de passar dessa primeira fase, hein? São dois jogos, hein, galera? Quem passar aqui vai pegar o vencedor de Raça da Mangueira contra a Flamengoaça. Pegou essa bola, jogou de frente, bateu. Que lindo, hein? Diminuindo, hein? Pedro de novo, hein? Diminuindo, 5 a 4, hein, galera? 5 a 4, botou lenha na fogueira esse jogo, hein, galera? Trocou. Trabalhou essa bola. Pablo na bola, hein? É a Raça tomando um sufoca agora. A Jove um gol ali de empatar, hein, galera? Vai trabalhando essa bola, hein? Trabalhou, girou. É muito tempo ainda, não sou o site, galera. Dois tempos de 15. A Jove conseguiu agora diminuir, faltando apenas um gol ali pra... Pra empatar esse jogo, levar pra penalidade. Chutou de novo, de novo, Pedro. Pedro tá pegando essa bola, chutando. É a pressão, galera, é a pressão. Time do Raça... Time da Raça, visivelmente. O time da Raça parece que sentiu, hein, galera? A Jove diminuindo aí, agora aí. Mateus na bola, rolando essa bola pra Pablo. Fábio dominou, fazendo dois com o Mateus. Opa, chegou ali caçando ali, não achou nada de novo. O time da Jove tá pressionando. E sentiu que é o momento, hein, galera? Sentiu que é o momento. A Raça se perdeu agora nesse começo de segundo tempo. Tomou já um gol no início. E a Jove viu que é o momento, hein? Trocou de três dedos, pôs direto ali. Que bolão, hein, galera? Tentou sair rápido. Dudu na bola, hein? Pegou, chutou, tirou o goleirão, hein? Que pancada, hein, galera? O goleirão ali pegou essa bola, um bolaço, hein? Bateu rápido. Saiu, saiu, saiu. Não tem jeito, a bola saiu. É o time da Raça tentando ganhar no tempo, hein? A Jove vai pressionando, sabe que o momento é esse. Abra na bola, dominou. Tentou girar pelo meio. Trabalhou, hein? A bola passou, hein? De pé em pé, vai chegando. Tentou virar essa bola, caiu no pago, hein? Vai chutar de longe, tirou o goleiro, hein? Bola saiu ali. Lateral. A Raça batendo rápido, a bola passou direto. A Jove preferiu deixar essa bola sair direto. Bateu essa bola. É a Jove Magé, hein? Pedro na bola. Autor já de dois gols, já, Pedro, hein? Na marcação dele ali. Trabalhando o time da Raça, hein? Fez um, dois. Trabalhou com o Pablo. O Pablo girou, girou bonito. Parou ali. É, acertou ali o jogador ali do Raça ali, o Pablo. Parece que sentiu, hein, galera? Sentiu, vamos esperar ali pra ver. É, galera, vale lembrar pra você que em fevereiro temos o Mundial de Clubes. E o nosso Mengão tá presente, tá forte. O nosso Coringa voltou, Gerson. É força total, hein, galera? Mais um homem ali pra completar. O nosso elenco do Mengão. E essa temporada 2023, nós vamos brigar por todos os títulos, galera. É Brasileirão, é Copa do Brasil, é Libertadores. É o objetivo do Mengão estarmos de novo, se Deus abençoar, no final do ano em outro Mundial, hein, galera? Temos o Mundial agora em Fevereiro. E vamos conquistar a Libertadores 2023. E já tá virando rotina o Mengão campeão da Libertadores, hein, galera? Tá virando, tem que virar rotina o Mengão na Mundial de Clubes, galera. É a torcida do Mengão fazendo a sua parte aqui, se reunindo, a Flamanguaça, a Jovem Magé, a Raça Magé, a galera da Raça da Mangueira também tá presente aqui. Então, galera, é aquela reunião onde todos entram ali, faz aquela confraternização, toma aquela cervejinha gelada, vai rolar aquele churrasquinho esperto daqui a pouco. e vamos conversar, né, galera? Vamos colocar o assunto em dia, falar do nosso Mengão. É o objetivo da nossa reunião aqui, apesar do nosso futebol, é o nosso, o mais querido do Brasil, galera. É, o mais querido do mundo, galera. É isso aí. A galera tá conversando ali, a Jovem sentiu que o momento era esse, mas o jogador Pabra ali, ó, se foi, machucou, vamos ver se ele vai permanecer no jogo, se ele vai sair. A chuva tá aumentando, hein, galera? Tá aumentando aqui, toma aqui embaixo aqui de uma... É falta a favor da raça, hein. Autorizou, bateu direto pra fora. Mas descantei, bateu essa bola, subiu o goleiro, colocou na mão, cortou, hein, cortou o maiquinho ali, com sangue nos olhos, hein, galera? Lateral da raça que tá vencendo esse jogo, hein. Perdo na bola, dá balou, girou. Amorilo chegou ali na bola, mas a bola continuou com a raça, hein, que vai vencendo 5x4, hein. Momento importante, trabalhou, camisa número 9, Dudu fez um 2, trabou, chutou direto pra fora. É lateral da raça, hein, o Arco, ele deu mais um lateral, virou rápido, trabalhou essa bola. É o time da jovem, dantes na bola. Trabalhou, o juiz não deu nada, hein. Trabalhou, girou, que bolão, hein. Bolão da raça, o goleirão tirou. Vai chutar direto pro gol, o goleirão de novo, em dois tempos, de novo. É, galera, Dudu deu um chutaço ali, calma aí. Tá balançando a bola, hein. É a jovem tentando empatar pra levar pros pênaltis, galera. Trabalhou, girou essa bola, de cabeça, fui pra cima. Pedro na bola da jovem, tentou chutar, chegou direto. Conrado chegou ali, botando essa bola pra fora, hein. Sentiu o Conrado ali, hein. o Conrado sentiu ali, botou a mão na coxa, vai pro gol, ou vai direto pra fora, viu. Trabalhou essa bola, trabalhou, chutou, a jovem tirou, bateu, que lindo, hein. É, gol da raça, dificultando pra jovem. Foram lá questionar, lá com, tão questionando lá, com o Thiago lá, Maikin. Olha lá, mas não teve jeito, é gol, hein. 6 a 4, hein. Olha o Pedro trabalhando, essa bola sobrou, arrasta de novo, hein. Outro contra-ataque, hein. Pegou essa bola, girou, pode pintar a grande chance, bateu, sobrou. Tirou o goleiro, hein. O goleiro não viu nada não, hein. Perdeu, hein. Vai de novo? Vai de novo? Vai de novo, vai de baixo, vai de baixo, vai de baixo. Tem dois aí nessa porra, A jovem vai perdendo, vai questionando A raça ampliou, 6x4 Trabalhando essa bola o time da raça Trabalhou, girou o Matheus Tentou botar essa bola direto Passou direto pra fora É o Paçoca voltando pro jogo Bateu rápido ali pro goleiro O goleiro botou no peito My King Girou essa bola, girou errado O Paçoca no meio, trabalhou Perdeu essa bola, time da raça Não quer saber de brincadeira Tentou chutar, goleirão tirou Nos erra ali do time do jovem A raça tá aproveitando os momentos Mais um lance Não quer saber, aproveita mais Um chutão pra frente Aproveita mais o lance aqui As oportunidades do time da raça O time da jovem começou melhor Mas se perdeu galera, se perdeu aqui O jogo teve uma O Pablo da raça se machucou Dali pra frente O time da jovem se perdeu Mas quem chegou ali na bola Tiago mandou rolar Perdeu o Sidney Contra-ataque Pintou essa bola, pode pintar a chance Tirou o goleirão Tirou o goleirão Da jovem evitando mais um gol Galera, nos contra-ataques A raça vem com mais pressão Trabalhou essa bola Botou essa bola por cima Quase saiu um golaço Minutos finais aqui em galera Vai dando raça de magé Jovem, vai ficando pelo meio do caminho até o momento Trabalhou essa bola Chutou bonito A raça vai saindo Trabalhou essa bola Girou, girou bonito Deixou a bola sair Preferiu jogar essa bola pro goleiro Preferiu jogar essa bola pro goleiro Girou essa bola Cortou a raça Maquin na bola Muita pressão ali Bateu rápido Girou Trabalhou essa bola Girou Tirou o goleirão Bateu de novo Sidney na bola Tirou Que defesa É a raça magé tentando ampliar Um contra-ataque muito perigoso Desse raça magé Tá saindo errado o time da Jovem A raça não quer saber de nada Botou na frente Pode pintar Pode pintar o terceiro Dominou essa bola Tentou por cima Uma cavadinha É galera Tentou fechar com chave de ouro Maquin na bola Não desiste Tabeleu essa bola pra tanta É a jovem querendo Trabalhou um time da raça Que bola pro camisa número 10 Trabalhou essa bola Ficou na marcação Saiu Vai bater rápido O time da raça vai conquistando Sua primeira vitória Já vai praticamente Carimbando um passaporte Pra final Vê quem vai jogar com ele Se é a raça mangueira Ou se é a flamanguaça Autorizou ali Bateu essa bola Subiu direto Acabou hein Acabou É a raça vencendo o primeiro jogo hein galera É a raça vencendo o primeiro jogo hein É a raça vencendo o primeiro jogo hein